Você está no deserto? Se fortaleça. Não abra a boca pra falar besteira. Eu nunca vi Deus honrar um murmurador. Eu nunca vi uma pessoa ser abençoada murmurando, reclamando. Deus odeia isso. Deus não gosta. Nem você gosta de ter um funcionário que só vive reclamando da sua empresa, dos seus negócios. Você não gosta de ver ninguém reclamando. Eu pelo menos não gosto. Deus também não. Eu nunca vi Deus abençoar murmuradores. Faça um voto com Deus hoje. De não terminar o ano murmurando, reclamando do que você não conseguiu. Mas agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida. Você vai ver como sua vida vai muito mais longe. Ele se fortalecia no deserto. No deserto eu posso me enfraquecer, eu posso me fortalecer. Depende do que eu estou colocando pra dentro de mim. Não pense que os homens de fé que Deus honrou, que Deus abençoou, não pense que essas bênçãos vieram antes dos desertos. Deus trabalha assim. É a maneira de Deus trabalhar. Eu quero que a presença de Deus seja com você. Eu quero que você absorva o que nós estamos passando e se renda a Deus de verdade. De verdade. De verdade.